E aí, dois... 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 brilho fágil de emoção. Bem te vi, bem te vi, bem te vi quando o verão. Vou alivio e por entre os jasmin, pousando o meu coração. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como o verão. Vou alivio e por entre os jasmin, pousando o meu coração. Ai, de ti, meu amor, senta as notas da canção. Bem te vi, bem te vi, bem te vi quando o verão. Brilho fágil de emoção, na alegria das manhãs, no começo de estação. Bem te vi, bem te vi, bem te vi quando o verão. Brilho fágil de emoção. Bem te vi, bem te vi, bem te vi quando o verão. Vou alivio e por entre os jasmin, pousando o meu coração. Então, eu to fazendo os jasmin, pousando o meu coração. Então, eu estou fazendo o som aqui no YouTube, a qualidade do som está melhor, vem para cá, o link está na bio aí, tá? Na minha bio aí, ou então aí dentro do Instagram, no ao vivo aí. Como é que é, Zun? Deixa eu ler aqui o que você colocou aqui. Divulguei a live no grupo, bacana, angolanos, americanos. Obrigado. Ah, eu sabia que você gostava dessa, Dene. Das antigas é assim. Vamos fazer hoje muitas antigas assim, né? Para o pessoal curtir, legal. E fazer também as nossas, né? Não pode ficar de fora. Deixa eu chamar o pessoal do Instagram, acho que eles não... Então, gente, vem para cá, o YouTube, o link está na bio aí, tá? Na primeira página minha do Instagram, entra lá, tem um link, estou aqui no YouTube, só linkar, já cai aqui. Vai passar nessa vim do samba, pô. Vem lá. Cada paralelo e pimpê toda a velha cidade. Nesta noite vai se arrepiar. Ah, lembra? É que passaram sambazinhos mortais. É que sangraram pelos nós. Seus pais que aqui sambaram nossos ansistas. Em tempo, Paz no infeliz da nossa história. Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída E ter negras as transações Seus filhos Erravam cegos pelos continentes Levavam pedras feito penitentes Peguando estranhas catedrais O dia final Tinha um direito a maledia Fogaz a ofegante epidemia Que se chamava carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Vai passar Palmas pela dos baros famílios Dos blocos dos Napoleões etílios Os pique-meus te vou levar Meu Deus Vem olhar Vem ver de perto uma cidade Pra cantar Revolução da liberdade Até o dia clarear Ai que vida Pulele Ai que vida Pulele O estandarte do sanatório Geral vai passar Ai que vida Pulele Pulele O estandarte do sanatório Geral vai passar Vai, vai Sabe, essa vindo do samba Pulele 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 Espíquios meus vou levar, meu Deus Vem olhar, viver de perto na cidade A cantar, evolução da liberdade Até o dia clarear, que vida Vou ler lá, o estandarte do sanatório O geral vai passar, é que vida Vou ler lá, o estandarte do sanatório O geral vai passar Então, rapaziada, eu estou aqui no YouTube O link está na minha bio aí Entrem lá e vem pra cá, que o som aqui está muito gostoso Vem pra cá No YouTube A Delsa, no YouTube, bacana O link está na minha bio aí A Delsa, no YouTube, bacana Cheiro de mar e a brisa vem acalmar Um sambinha pra cantar É a curtição melanina que adere Sol, sol, mar, nós dois marrom Cheiro de mar e a brisa vem acalmar A morena que graça do sol, mar, nós dois marrom Pela mina que adere Pela mina que adere Pela mina que adere do calor Pela mina que adere Vem pra cá, que assim é bom Céu, sol, mar, nós dois marrom Vem pra cá, que assim é bom Céu, sol, mar, nós dois no tom Então, pessoal que está aqui no Instagram Vem pro YouTube O link está aí na bio Eu choro de cara suja Meu papagaio Vendo cair E lá se foi Pra nunca mais Linha nova que vai com o corpo Dança, Maria, Maria Dança seu corpo Jovem pelo mar Ela já vem Ela vira Solidária a nos ajudar Não fique triste, menino A linha é Tão fácil de arranjar Vem aqui Vem escolher Papagaio de toda cor A casa estava escura O vento foca E a chuva desabou A luz não vem Eu aqui estou A rezar na escuridão Só Vem o vento da noite A luz de novo Um dia Cantarei Brilha o sol Brilha o luar Brilha a vida De quem dançar Eu choro de cara suja Meu papagaio O vento carregou E lá se foi Pra nunca mais Linha nova que vai com o corpo Nossa Maria, Maria Dança seu corpo Jovem pelo mar Ela já vem Ela vira Solitária a nos ajudar Não fique triste, menino A linha é Tão fácil de arranjar Vem aqui Vem escolher Papagaio de toda cor A casa estava escura O vento foca A chuva desabou A luz não vem Eu aqui estou A rezar na escuridão De sol Vem o vento O vento da noite A luz de novo Um dia Cantarei Brilha o sol Brilha o luar Brilha a vida De quem dançar Essa foi pra Denise A Denise gosta dessa canção Sempre pede, já Antecipei Já cantei pra ela Minha mãe tá falando Lá no Instagram Eu tô mostrando o quintal Tem que ser no quintal Você só dança Com ele e diz Sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum Pajumão Quem trouxe Você foi Eu não faço Papel de louca Pra não haver Bate-boca dentro Do salão Você só dança Com ele e diz Sem compromisso É bom acabar com isso É bom acabar com isso É bom acabar com isso Não sou nenhum Pajumão Então se você for Eu não faço Papel de louca Papel de louca Papel de louca Pra não haver Bate-boca dentro É bom acabar com isso É bom acabar com isso Você só dança Pajumão 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 Você morena Ouvi comigo Essa cantiga Sair por essa vida Vento leirá Tem prato a doetar Na viola Pra ver você Mais feliz Escute o trem de fé Alegra canta Na rata da chegada Pra descansar No coração serenho Da toada Bem-vindo Tanta saudade Eu já senti Morida Mas que coisa tão bonita Da vida Nunca vou Me arrepender Vem morena Vem morena Vem morena Vem morena Vem morena Vem morena Vem, morena Vem, me amei Comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta doar eu pego na viola Pra ver você mais feliz Escute o trem de ferro A negra canta Na reta da chegada Pra descansar No coração sereno da toada Vem querer Tanta saudade Eu já senti Morena, mas que coisa tão bonita Da vida Nunca vou me arrepender Beleza, Ronaldo Tamo junto Já vou dar mais um alô pessoal Aqui do Instagram E aí E aí E aí Então, já que eu fiz a morena do local livre, eu vou fazer a minha morena também, a minha de parceria com o Giovanni Mendoza. Morena, meu jasmim, minha flor d'água, arde em mim. Morena, meu jasmim, minha flor d'água, arde em mim. O fogo das estrelas, arde em mim a tua cor. Arde em mim. O teu olhar, coisa boa, é te ter dentro dos olhos. Melhor ainda é te saber. Eu, sempre feliz, a clara luz dos teus olhos me cega de amor. E eu que nem sabia que o gesto de amar era um ser morando dentro de outro ser. Morena, meu jasmim, minha flor d'água, arde em mim. Morena, meu jasmim, minha flor d'água, arde em mim. O fogo das estrelas, arde em mim a tua cor. E o teu olhar, coisa boa, é te ter dentro dos olhos. Melhor ainda é te saber. Eu, sempre feliz, a clara luz dos teus olhos me cega de amor. E eu que nem sabia que o gesto de amar era um ser morando dentro de outro ser. Morena, 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 morena. Morena, 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 morena. No YouTube o som tá melhor, né, Zú? Rapaziada, vem curtir aqui e fortalece o nosso movimento. Então vamos cantar já que a Dani pediu aí. Vamos cantar o Aflora, né? Canção de Minha Autoria, novíssima. Tá lá também no YouTube, né? Não vai só curtir que não pode entrar lá no meu YouTube. Tem lá na minha página, na playlist. Só escuta. Clica lá, Aflora, que tá lá. Toca o sim, toca a enunciação pra você sim. Com certeza. Então vamos de Aflora. Vem comigo agora, vai ser demais, demais. Quero sair, sorrir, viver, encontrar mais linda minha nova paixão. Abandonei solidão. Abandonei solidão, ex-amiga do peito, do meu coração. Hoje canto pra você, é tão difícil de ver em meus sonhos e não te beijar. Vem comigo agora, vai ser demais, demais. Em meus braços, amor, aflora a paz. A paz, a paz, que veio morar pra sempre. A paz, a paz, que veio morar pra sempre. Vem comigo agora, vai ser demais, demais. Em meus braços, amor, aflora a paz. A paz, a paz. A paz, a paz, a paz, a paz. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo agora Vai ser demais Em meus braços, amor A flor, a paz, a paz Que veio morar Pra sempre em nós Vem comigo agora Vai ser demais Em meus braços, amor A flor, a paz A paz Essa é boa mesmo, hein, Dani? Igual as mulheres presentes Nessa live hoje A bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra bancar No meu quimau No meu cavalo, peito O meu cabelo ao vento E o sol parando Nossas roupas do Pará A bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra bancar O meu cavalo, peito O meu cabelo ao vento E o sol parando Nossas roupas do Pará Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo A voz do anjo Se usou O meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais E tu virias Numa pânia de domingo Eu te amo Eu te amo O sino O sino Vás cantar Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais 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 Esse aqui tem um tempão pra eu não canto, vela. Nosso amor é uma vereca Onde a lua se derrama Somos lenha, labaredo, uma paixão em plena chão Sei que a vida da padeira é tanto amor na corta do amor Que a alegria é passageira, frágil como porcelana É as estuda lindas, é estuda engana Mas basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai És estuda lindas, és estuda engana Mas basta um beijo teu e eu Pudera! Você é o grande amor da minha vida José é o grande amor da minha vida Baile e festa, domingueira, saca, banda Vem me chamar Passa a salsa brasileira, meio rio, meio Havana Dança, roda, serpente, alma e leve então pra cama Ao som de guancar na beira, noites de cor, pacabana É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo enganda Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo enganda Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai Puderá, você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Vanta lamera 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 E as vezes tudo é lindo, as vezes tudo enganda Mas basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai E as vezes tudo é lindo, as vezes tudo enganda Mas basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai Amém. É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana, mas resta um beijo teu e eu, ai, 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 Diz o que? Pediu comida japonesa Eita Eu digo, você não é fácil não, hein, nego? Tá de brincadeira, hein? Quanto querer Vá Sem me dizer Na casa da paixão Quando o bem quer Traz uma praga Me apaga a pele Crescer Lua É iluminar As trevas As ventas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser um simples saldo samurai Mas eu estou tão feliz Diz aqui o amor Atrás Música Ah, quanto querer Cabe meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata Se não mata, fere Crescer em luar É iluminar as trevas Fendas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviço Salvo do samurai Mas eu estou tão feliz Diz aqui o horatão Diz aqui o horatão Obrigado pela força aí O repertório vai saindo também aí As sugestões bacanas aí Que o pessoal pediu Então O Zoom não gosta de comida japonesa Eu também não sou muito chegado não Eu gosto daquele Que vai limão Camarão Faz as vezes Até com tilápia dá pra fazer Temac Temac não é Põe limão Azeite Põe um monte de coisa nele Limão siciliano Como é que chama Aqueles Ah, esqueci Esqueci, viu gente Ah, era muito gostoso Um monte de coisa em cima Pode ser feito com salmão E pode ser feito também com 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 É Tilápia Deixa eu dar um link Um alô pessoal aqui Esqueci aqueles Um que vai com Ceviche Isso aí Esse é bom Peruano é Mas fala que é japonesa também Mas essa é gostosa Essa eu gosto Ceviche Eita A Luciana deu uma sugestão ali De 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 As músicas Antes da comida japonesa A seleção Ah, mais uma de minha autoria Vamos lá Sabia? O meu samba não quer mais cantar Na nossa roda não vem mais sambar Tá se esbaldando Lá na Mangueira Tirando onda Botando pra quebrar Olha lá fazendo transtor até parar Tá malhando Tá malhando Em academia de primeira Irá Essa morena Me dizia ser portela E o meu samba até Cantou Mas sempre foi mangueira Estação primeira Que me desbancou Que me desbancou Tchutchureira Parabada Tchutchureira Parabada Tchutchureira Parabada Tchutchureira Parabada Tchutchureira Parabada Tchutchureira O meu samba não quer mais cantar Na nossa roda não vem mais sambar Tô sabendo Tá se esbaldando Lá na Mangueira Tirando onda Botando pra quebrar Olha lá fazendo transtor até parar Se achando Tá malhando Em academia de primeira Primeira Essa morena Me dizia ser portela Me enganou E o meu samba até Cantou Mas sempre foi mangueira Estação primeira Que me desbancou Essa morena Essa morena me dizia ser portela Me enganou E o meu samba até Cantou Mas sempre foi mangueira Estação primeira Que me desbancou Essa morena Essa morena Me dizia ser portela Me enganou E o meu samba Até cantou Mas sempre foi mangueira Estação primeira Que me desbancou Tá certo, Dilson Essa é boa, hein, Daniel Menino do Rio Nossa Que me desbancou E o meu samba Que me desbancou Música Menino do rei, calo que provoca arrependimento Dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte, adoro ver te Menino vadir, tensão flutuante no rio Eu canto pra Deus, proteger-te O Havaí, seja aqui Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Mas quando eu te ver Eu desejo o teu desejo Menino do rei, calo que provoca arrependimento Dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte, adoro ver te Menino vadir, tensão flutuante no rio Eu canto pra Deus, proteger-te O Havaí O Havaí, seja aqui Eu desejo Menino do rei, calo que provoca arrependimento Tome essa canção como um beijo Menino do rei, calo que provoca arrependimento Tome essa canção como um beijo Lembrei de uma canção minha que eu nunca cantei aqui na live Chama minha Jane Chama minha Jane Chama minha Jane, essa eu nunca cantei aqui Tem que ir resgatando, lembrando as canções Tem música Dois, três Tem umas Tem que ter quarenta músicas Assanha meus cabelos Desenrola meus novelos Pura lã que agasalha a noite fria De Berlim Rompo os elos Desate os nós Que prendam Que prendam O meu corpo E me ame como nunca Com ninguém Fique nua de todo pudor Me desarrepia Os teus cabelos Gosto mais deles Gosto mais deles assim Põe um pouco na vitrola Me canta outra vez Me canta outra vez Oh minha Jane Oh minha Jane Yeah Me canta outra vez A sanha meus cabelos A sanha meus cabelos Desenrola meus novelos Pura lã que agasalha Com ninguém Com ninguém Com ninguém Com ninguém Com ninguém Me canta outra vez Com ninguém 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 Então essa é a minha James essa é também de parceria com o grande poeta Giovanni Mendonça A gente está ali no vídeo, a Rifa Show Cláudio Carvalho, bacana tem um telefone aí, a Rifa funciona o seguinte, 10 reais você concorre com 150 números já tem uns 85 vendidos, mais ou menos então esses 150 números eu vou sortear sete apresentações minhas aí para depois da pandemia festa de final de ano, seu aniversário quando você quiser entendeu? Por apenas 10 reais a Rifa Show Cláudio Carvalho Ah, obrigado Luciano, essa é bonita, eu gosto dessa canção fazer uma homenagem ao Nelson Mandela é bom guardar na memória que o homem que o homem que não era Deus também entrou para a história indo além de seu tempo e de glória é bom guardar na memória que o homem não precisou de tempos para mostrar aos vivos seus exemplos indo além dos enganos indo além dos enganos dos credos é bom guardar na memória e eu found out não sou um meu me É bom guardar na memória Que o homem que não era Deus Também entrou para a história Indo além de seu tempo de glória É bom guardar na memória Que o homem que não era branco De todos o mais belo por dentro e por fora Indo além das aparências da carne e da cor É bom guardar na memória Que o homem não precisou de templos Para mostrar aos vivos seus exemplos Indo além dos enganos dos credos É bom guardar na memória África Madiba Madiba Essa nós cantamos lá no teatro Foi eu, Beto Lino, Orlando e o Tiano Aí rapaziada Que está aí no Instagram Vem para o Youtube Bacana, link está lá na minha bio O som aqui está melhor Está mais nítido Porque eu não linkei aqui o som no Instagram Vocês virem mesmo aqui para o Youtube Bacana? Então vem para cá É tanta canção para lembrar para tocar Gente, vocês não imaginem É bom demais estar tocando para vocês aqui Curtindo do outro lado Ligados na TV Porque o Youtube dá para ligar na TV Dá para ligar no surround Dá para sair um sonzinho Bacana Pelo menos eu estou tentando levar um som Bacana para vocês Aí o Mário chegando na área Alexandre Bandão lá de Viçosa Lagoas Eita É isso aí, garoto Tamo junto Boa noite Ó Zum, obrigado É, eu estou tentando Cada dia eu vou aprimorando aqui Com microfones aqui Tudo ligado com microfones Fazer o mais acústico possível Para ficar uma coisa legal Vamos lá então Vamos fazer Está chegando uma lixando aí Lá de Alagoas Lá de Alagoas É da terra do diavão É, Maceió É três mulheres Para o homem só Fazer uma aqui De quem, gente? Meu Deus Tantas canções que a gente fica Todo dia O sol da manhã Vem lhe desafiar Traz um sonho Para o mundo Que já não queria Palha, pedido É piso, esfarra Pus filhos Da mesma agonia E a cidade Que tem passos abertos Que tem passos abertos no cartão postal Com os punhos saçados na vida Real O sol da manhã Nos nega oportunidade Nossa, faça e dura Do mar Alacate Alacate Freestyle Favela da Mara As crianças As crianças Não tem um ano Nem das antenas de TV A arte de viver Da fé Só não sabe Pé em quem Mas a arte de viver Da fé Só não sabe Pé em quem Mas a arte de viver Da fé Vem pra cá Pessoal da colher de pau Lá de Betim Restaurante muito bacana Onde a gente se apresenta Eles gostam muito de música ao vivo A Dênia A Dênia A Dênia Essa é boa, hein, Dênia Brincar de viver Vamos nós Quem me chamou Que vai querer voltar Redescobrir Seu lugar Pra retornar Reenfrentar O dia a dia Reaprender A sonhar Você verá Que é mesmo assim A história não tem fim Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Você verá Que a emoção Começa agora Agora é brincar De viver Não esquecer Não esquecer Ninguém é o centro Do universo Assim é maior O prazer O prazer Você verá E é mesmo assim E é mesmo assim A história não tem fim Continua Continua sempre Que você Responde sim A sua imaginação A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Eu desejo amar Eu desejo amar Como sou feliz Eu quero ser feliz Vem andar comigo Vem Agora é brincar De viver Agora é brincar De viver De viver Então gente Tá chegando aí no Instagram Beleza? Tô aqui no YouTube Link aí Lá na minha B tem um link Link aí Vem pra cá A Maura Santos Carvalho Pode ser Minha parente Né, Zuno? Cláudio Carvalho Ô Alexandre Se inscreve lá Se não Vou até ficar Clicando aqui Pra exibir As suas Perguntas As suas Suas colocações Bacana Se inscreve aí No meu canal Que aí Eu não preciso De ficar aqui Clicando Pra exibir As suas As colocações As suas perguntas A Judite Está aí Obrigado Judite Obrigado Judite Você viu Nosso patrocinador Olha lá Porque está aí Né Nosso patrocinador Não, né São Nossos Apoiadores Lugares onde eu me apresento Me apresentei Com certeza Vou voltar Apresentar Então Eu vou colocando Eles aí Todo dia Eu vou trocando Troco um Troco o outro Né Vou colocando aí Que são mais de 100 Na lista Viu A Maura respondeu Aí Ela é Não Não é parante Vamos de Lula Santos Então Porque a gente Tem esperança Então a gente Vai nessa vibe Aqui Né Eu vejo a vida Melhor no futuro Vejo mistura Em cima De hipotesia De sensinos O dia Eu vejo a vida A vida mais clara Mais clara e prata Refleta de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento Ao chão E hoje o tempo O amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo Que volte Amor Vamos viver Tudo que é pra viver Vamos nos permitir Eu quero ter um amor Eu quero ter um amor Uma paixão Uma paixão Eu vejo um novo começo De era Gente, filha Delegante Sincera Uma habilidade Uma habilidade Vai dizer Imagino que não Hoje o tempo Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo Que volte Amor Vamos viver Tudo que é pra viver Vamos nos permitir Eu quero ter um amor Eu quero ter um amor Eu quero ter um amor O Marcelo está me ligando Lá dos States Meu Deus do céu Marcelão Gente, estou no Youtube Link na B Deixa eu ver aqui O que aconteceu aqui Rapidinho, gente Onde foi essa ligação? Foi no Mensas Já mandei pra ele Pra ele entrar lá Na live Pronto Ó, Alexandre não Alexandre, meu querido De Maceió Tá já escrito Tá vindo exibir aqui Não sei porquê Obrigado, Alexandre É porque tá vindo Os seus comentários As suas As suas participações Eu tenho que Exibir ou ocultar Estende mais Vamos lá Vamos bater um papinho rápido Vamos ver A Mauro Fundo do coração Música Música boa Beleza, Judite Tamo junto Judite gosta de bossa nova Vou fazer uma bossa nova Esse teu olhar Quando enquanto é o meu Falar de umas coisas Eu não posso acreditar Você é sonhar É pensar Que você Gosta de mim Eu De você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu Pudesse entender O que dizem Os teus olhos Sim Promessas fiz Fiz projetos Pensei tanta coisa Agora o coração me diz Que só em teus braços Amor Eu posso ser feliz Eu tenho esse amor Não parada O que é que eu vou fazer Eu tentei esquecer Me prometi Apagar da minha vida Este som Agora o coração me diz Que só em teus braços Que só em teus braços Amor Eu posso ser feliz Que só em teus braços Amor Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz Mas a ilusão Quando se desfaz Vem pro youtube Vem pro youtube Clique na mail Cora no coração E quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem O que dizem Os teus olhos Como é que é, Judite? Essa música Ah, o Mário Bacana Então pronto Aí ó Ficou pra eternidade Essa, Judite Ela Rapaziada que tá aí no instagram Estou lá no youtube Link na bio Bacana Naquela vez Ele sentava sempre Dizia contente Quer viver melhor Naquela vez Ele contava histórias Que hoje na memória Guardo Sei de como Naquela vez Ele sentava sempre E dizia contente O que fez de manhã E nos meus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa Um jardim Se eu soubesse Como dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa no canto E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa Eita nóis Essa foi lá pra Alagoas Compartilha com a turma aí Alexandre E a saudade dele Amém. Quem deu Foi o Jobim Acho que por isso Meu amor Essa canção Saiu assim Um tom Quem deu Foi o Jobim Acho que por isso Meu amor Essa canção Saiu assim Com cheiro de terra Molhada Com cheiro de alecrim Com o balanço De uma bossa nova Mas eu a Fiz assim Só pra te dizer Que o meu coração É de fora Do compasso Erra o passo E desatina Quando você 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 Não está do meu lado É de fora O tom Saiu Saiu Quando você 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 Não está do meu lado Quando você 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 Não está do meu lado Quando você 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 Não está do meu lado De meu lado Te 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 Valeu, Mário Parabéns a você, Judite Pelos 29 anos de casada Nessa hora estaríamos lá na Ípica Fazendo uma festa, né? Mas infelizmente Chineses não deixaram Vida que segue, né? Mas a gente comemora Em novembro, fazendo umas 50 festas Naquela Ípica Vamos fazer, então O Clube da Esquina em homenagem Aos 29 anos 29 anos de casamento do Mário Então essa é a homenagem Ao Clube da Esquina A nossa homenagem A minha e do Vicente Ferrer Ao Clube da Esquina O Sal da Terra América É a canção Utopia, acordes, mil tons Os bailes da vida De roupa nova, pé, má, estrada Sol de primavera Nascente De amor de índio Aqui, ó, o sonho areal Helena, o rima, cá, comecei feliz E poder cantar O Sal da Terra América É a canção Utopia, acordes, mil tons Os bailes da vida De roupa nova, pé, má, estrada Sol de primavera Nascente Nascente De amor de índio Aqui, ó, o sonho é real Teleno e MacArthur E ser feliz Poder cantar Poder cantar Ah, 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 ah Cantar vicia da vida Encontros e despedidas Sabendo que amigo é pra se guardar No pé No coração Na comunhão Pelo amor de Deus Eus Na travessia da vida Encontros e despedidas Na travessia da vida Encontros e despedidas Sabendo que amigo é pra se guardar Encontros e despedidas No peito No coração No coração Na comunhão Pelo amor de Deus Na travessia da vida Encontros e despedidas Na travessia da vida Encontros e despedidas Na travessia da vida Na travessia da vida Cláudio Carvalho e Vicente Ferrer Gente, eu vou me despedindo de vocês Estou aqui na varanda Vocês estão vendo aí O friozinho começou a bater Amanhã tem mais Nós vamos até domingo Nessa maratona da música Música boa brasileira Cláudio Carvalho ao vivo Até domingo com vocês Bacana Vamos começar amanhã Às oito e domingo também às oito Vou mandar o link Pra vocês poderem divulgar Pra gente ter mais telespectadores Simultâneos É isso Como não tem dez mil ainda no Instagram O Instagram não deixa a gente Colocar lá e tem que ficar Chamando o pessoal por aqui Mas amanhã eu vou pôr um cartazinho Deixar o Instagram lá no cartazinho Eles vão e linca Já direto Música 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 Sinto sua falta Não posso esperar Tanto tempo assim O nosso amor é novo É o velho amor Ainda é sempre Diga que não vem me ver Na noite eu quero descansar E ao cinema com você O filme à toa não bater Que culpa a gente tem de ser feliz Que culpa a gente tem, meu bem No mundo bem diante do nariz Feliz agora e não além Me sinto só Me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão Me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão Me sinto só Me sinto só Me sinto só Faço tanta coisa Esperando o momento de te ver Na minha casa é triste A esperar-te sem me aquecer No dia que não vem me ver A noite eu quero descansar E ao cinema com você O filme à toa não bater Que culpa a gente tem de ser feliz Que culpa a gente tem, meu bem No mundo bem diante do nariz Feliz agora e não além Me sinto só Me sinto só Me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão Me sinto tão Me sinto tão Eu sou teu Me sinto só Me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão Me sinto só E soltei Sinto sua falta Não posso esperar tanto tempo assim Nosso amor é novo É o velho amor ainda e sempre Não diga que não volte À noite quero descansar E ir ao cinema com você O filme é atuado pra ter que roupa A gente tem de ser feliz Não diga a ele ou nós dois O mundo vem diante do nariz Feliz agora e não depois Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E soltei Me sinto só Me sinto só Me sinto tão sério Me sinto só Me sinto só E sou teu Chegou mais um pra finalizar o Instagram aqui Estou no YouTube Link na bio Fazer a saideira, valeu? Saideira, gente Obrigado pela noite Boa noite E até amanhã, bacana Amanhã vou mandar o link Convidem os amigos Compre aquela cervejinha Não é, bacana? Amanhã vou fazer uma caipirinha também Pra tomar com vocês daqui Beleza? É Bacana O Diz da Recada Obrigado Obrigado você, Diz Obrigado a você, Luciana Adriana Tamo junto Tá? Quem puder ir lá na Na rifa Querer participar aí Vai ser um prazer Muito obrigado Tamo junto Vamos até domingo Tchau 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 Música Brasil Meu Brasil Eu sei que o filho teu Não foge à luta Mas me diz ao meu Brasil Como viver nessa terra Onde a desigualdade impara Com toda indignação Brasil Meu Brasil Eu te sonhei, sonhei Mais verde e amarelo Sonhei com o teu povo mais feliz Mas te pintaram Com as cores falsas De outra aquarela E te digo Ó meu Brasil Tu ainda és amado Mas idolatrado não é Aquele que te governa E nem mil tambores Vão calar o meu canto E nem mil canhões Vão calar Vão calar O meu grito Brasil Brasil Eu quero ver de novo O teu povo na praça Samba no pé Fazendo pirra Fazendo pirra Vivendo e não apenas Sonhando A igualdade 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 E te digo Ó meu Brasil Tu ainda és amado Mas idolatrado não é Aquele que te governa E nem mil tambores Vão calar O meu canto E nem mil canhões Vão calar Vão calar O meu grito Brasil Brasil Eu quero ver de novo O teu povo na praça Samba no pé Fazendo pirra Viver de novo A igualdade Sonhando A igualdade A igualdade A igualdade A igualdade A igualdade A igualdade Brasil de Atacarela De Cláudio Carvalho E Giovanni Mendoza Valeu! Boa noite a todos Boa noite a vocês Boa noite Boa noite a vocês